Boa tarde Amadeu, boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A boa notícia é que não havia, mas agora há sim, esse equipamento. Chegou hoje ao corpo de bombeiros e segundo as informações aqui, na verdade ele não foi usado porque recebeu agora pela manhã e ainda estava sendo feito o treinamento dos bombeiros para poder usá-lo. É esse equipamento aqui, você observa, colocaria o animal aqui e aí levanta todo esse animal, você observa aí um dos bombeiros fazendo uma simulação desse resgate, no caso do animal poderia ser colocado dentro mesmo, obviamente, para que ele pudesse ser retirado com total segurança, sem sofrer os ferimentos que sofreu nesse resgate de hoje de manhã. A gente vai conversar com o Major Rivelino de Moura, ele é especialista em salvamento, vai falar a respeito dessa série de equipamentos que o corpo de bombeiros conseguiu a partir de hoje, não só esse equipamento aqui que você observou, você vê aí nas imagens agora mais equipamentos, a maioria desses equipamentos é para salvamento em água e o Major vai explicar para a gente a função de alguns desses principais equipamentos que faltavam, equipamentos aparentemente simples que o corpo de bombeiros não dispõe, agora recebeu, são equipamentos que dá pelo menos para distribuir para todas as unidades do Estado, Major, e como utilizá-los. Boa tarde, boa tarde, boa tarde a Amadeu, boa tarde ao Galego, boa tarde a todos os piauienses, é com prazer que a gente diz que, felizmente, de manhã nós ainda não tínhamos, mas nós estávamos com os equipamentos, dando as instruções e fazendo a devida entrega para as unidades que terão o recebimento de um equipamento igual a esse. É um equipamento próprio para se fazer resgate em poço, em bueiros, em altura, vai dar para fazer a utilização dele. Vejam que é um equipamento simples, mas com toda uma certificação, embora o valor seja um pouco elevado, mas é um trabalho do comando geral para que todas as unidades tenham esses equipamentos e os treinamentos necessários. Esse é um tripé de resgate, ele suporta até quantos quilos? Esse aqui especificamente em 3 mil quilos. Então, dá para você fazer qualquer trabalho onde o ser humano vai fazer o içamento de uma carga. Vejam que temos um homem, dois homens fazendo a tração e conseguem fazer a elevação de mais de 300 quilos, simulando como se nós tivéssemos uma vítima nesta prancha que está aí na... Coré, que saiu do bombeiro. Pois não, Amadeu, pois não. Bem, claro que a gente está referindo ao fato que aconteceu desta porca lá no Parque Piauí, na obra da unidade de saúde. Mas esse equipamento que chegou hoje, e claro, precisa haver a instrução para que os policiais saibam como manusear o equipamento. Aí ele não vai funcionar apenas para o resgate de animais, acidentes com pessoas, retirar algum equipamento de cima de um veículo, de alguma pessoa. Esse equipamento tem outras utilidades, não é isso? Claro, Amadeu, exatamente isso. Amadeu questionava aí a respeito dessa função, na verdade, que vai muito além do resgate de animais, senhor Major. Exatamente, Amadeu. A prioridade de todos esses equipamentos é a vida. Ou a vida de uma pessoa com prioridade, a vida de um animal que nós temos que fazer, o resgate, ele vai nos dar mais segurança para que possamos exercer o nosso trabalho com mais perfeição e com mais segurança aos nossos homens. Vamos mostrar também alguns equipamentos aqui, Amadeu, esse que você observa nesse momento, é para resgate em água. A gente sabe que no Piauí a gente tem muito problema, infelizmente muitas vidas que se perdem por afogamento, por falta de equipamentos simples como esse. Como chama esse equipamento e como usá-lo, Major? A gente chama ele como um tubo de resgate. O bombeiro veste essa alça e entrega para a vítima. Você é a nossa vítima. Eu não vou ter trabalho com você, você se abraça a boia e eu vou só lhe arrastar. Tem um tirante que está ligado a mim. Você se abraçou com ela, você está salvo. Ou seja, isso impede que a vítima acabe se desesperando, que muitas vezes acontece, suba sobre o bombeiro e isso acaba atrapalhando, de certa forma, o resgate. Exatamente. Com isso, nós vamos conseguir facilitar e dar a sensação de segurança maior para essa vítima. Vejam, tem um outro equipamento, essa prancha de resgate, que é utilizado com uma moto aquática. É aquela que ela vai ligada atrás de uma moto aquática, atrás do jet ski. E você pode fazer o salvamento de duas, três ou quatro pessoas, segurando ela e ninguém se afoga. Você consegue tracionar e levar para qualquer lugar. Vamos tentar mostrar aqui como que isso funcionaria. No caso de uma única vítima, ela iria deitada sobre a prancha, não é isso? No caso de várias pessoas. Esse é seguro, esse é travado no jet ski. Certo. Vamos lá, esse aqui é travado no jet ski. A vítima, sendo só uma vítima, você pode deitar ela aqui e o bombeiro vir e segurar. O jet ski faz o transporte. Se for o mar de vítima, é só mandar as vítimas ficarem segurando nestas alças e transportar bem devagarinho e todas vão se salvar. Ou seja, a gente observa que aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete alças. Você pode deixar sete pessoas segurando nela, que ela não vai afundar. Equipamento simples. Falando de peso, ela suporta mais de 500 quilos de flutuação. Esses equipamentos todos, eles vão ser usados onde? Eu havia feito essa pergunta no início, se há equipamentos suficientes para distribuir para todas as unidades, Major? A gente tem hoje, com a chegada desses novos equipamentos? Nós já fizemos essa distribuição já, agora de manhã, o Comando Geral já determinou que fosse feita essa distribuição para as unidades. Então, nós vamos estar distribuindo esses equipamentos para a unidade Teresina, unidade Parnaíba, segundo o batalhão, Picos e Floriano, onde nós temos unidade de bombeiro. Outra coisa que a população sempre reclama, às vezes a gente está acompanhando o trabalho do corpo de bombeiros, e muita gente menciona, que às vezes observa que o bombeiro não está com o equipamento devido. Por exemplo, falta um capacete, falta uma luva, vem equipamento nesse sentido também? Hoje, o Comandante Geral já fez a entrega para cada bombeiro que trabalha na área de salvamento, entregaram um capacete, um óculos de proteção e uma luva, que é justamente para que o bombeiro tenha segurança para ele, como proteção individual. E esses outros equipamentos são de proteção coletiva, e todos vão estar trabalhando, tendo as instruções necessárias para que funcionem perfeitamente os equipamentos. Gorette, pois não, Amadeu? Importante que a gente, a partir do momento em que esses equipamentos chegaram, uma cena como aquela lá da... Cadê a cena aí, Ney, da porca, rapaz, da leitura, sofrendo, porque não... Olha só, aí arrastando a pele na madeira, no barro, se ferindo. Imagina a agonia desse animal e das pessoas também. Até você vê o namorado da porca também chegou lá para prestar solidariedade. Mas o Galego viu esses equipamentos aí, Gorette, e quer fazer uma pergunta sobre a utilização agora no período de férias. É isso, Gomes? Pois não, pois não. É, será que vai ser utilizado no período de férias e o pessoal está treinado para trabalhar com esse equipamento? Perfeitamente, Galego. Vejam aqui na minha direita, nós temos um bote inflável, que já vai ser utilizado nas prevenções aquáticas, agora no litoral. onde vamos estar fazendo patrulhamento em toda a orla da Atalaia, do Coqueiro e do Macapá, junto com a moto aquática, onde os bombeiros já vão ter toda a instrução para utilizar todos os equipamentos. Porque não adianta você ter esse equipamento se o bombeiro não está treinado para usar. Claro. Tem um suporte também que são os coletes salavidas, né, que chegaram aqui. Exatamente. Tanto os coletes, como nadadeiras, máscaras de respiração, o bote com motor, botes, resco e tubos, tudo esses serão utilizados nas prevenções, em todos os locais que os bombeiros estiverem presentes. Quero agradecer, então, conversei com o Major Rivelino de Moura, trazendo informações boas aí, uma informação positiva para a população do Piauí, que são esses novos equipamentos do Corpo de Bombeiros para salvamento, que é muito importante. Amadeu. Obrigado. Olha, agora...